O Arararara Quem sabe onde se perdeu o fio do destino Meu coração tão cheio de esperança Entreguei o bom fervor sem hesitação Mas o vento do destino soprou o cruel E desfez nossos laços de paixão O destino cruel O destino cruel Será que minha ilusão foi excessiva Ao pensar que eu teria a felicidade Mas o destino em sua ironia agressiva Fez uma história de tragédia e crueldade O destino cruel 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 O destino cruel